Atenção! O CAI está se aproximando. Avançem para a zona segura. Aliados caídos vão remobilizar desde que você continue com vida. Ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápida. Soldado inimigo por perto. Mas de todo mundo. Vai! Caixa de suprimentos localizada. Avançem para pegar. Vante aliado no céu. Próximo objetivo atualizado. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Vante inimigo ativo. Granada lançada. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Bante já. Nesse lado, onde eu estou? Vante inimigo ativo. Granada lançada. Vante inimigo ativo. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Está vindo aqui. Vem, galera. Chegando. Contrato fracassado. Recuar. Não caiu. Eu tirei a blindagem azul e dei os tiros nele e não caiu. Hum. Ela tá em cima. Entrega de armamento a caminho. Sempre cai lá. Bora, vamos lá. Ih, tem gente chegando aí. Tem. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. Ainda tem 24 inimigos. Mate todos. Vamos lá. É flechada. Vamos desde lá? Uhum. Uhum. Olha, eu sempre miro aqui, ó. Eu tava aqui quando você morreu lá. Não dá. Que dá já. Vante inimigo ativo. O tempo tá acabando. Avança pra área A1. Achei caixinha de militante aqui. Pô, eu tô chutando um barulho de caixa roda aqui, mano. Tá uma vermelhona aqui, ó. Ah, tem caixinha de caixa roda aqui, ó. Vante inimigo ativo. Alguém precisa de máscara de gás? Tá bom o Vante inimigo. Preto. Vante aliado no céu. Atrás deles. Destino marcado. Já estão aí já, mano. Um gás chegando. Eles estão vindo por fora, padrão. O inimigo passou por aqui. Levaram tudo. Vamos desistir. Você disse quem viu? Oi? Oi. A mesma esquina os caras estão usando. Aham. Ô, você? Tá em cima? Tá. Tá ali, ó. Tá ali na janela. Apareceu ali, ó. Eu apareci aí na janela sua. Aí, ó. Abateu! Tô mirando em mim. Matei. O tempo acabou. Contrato sagazado. Faz o movimento. Tá o maluco passando a sua frente. O gás está se aproximando. É que eu corri, pô. Ele tava... Carregando aí, eu usei a seringa. Inquidação ativa. A estação de coca foi ajustada. Munição aqui. Marquei o equipamento. Vante inimigo ativo. Quem precisa de máscara de gás? Vou colocar uma aqui no cara morto, ó. Armando McCleymour. Aquele no cara morto. Matou um deles, eu não vi. Oxe, por que você acha que eu fui ali no corredor? Preciso de recon na minha posição. Aí, ó. Pega uma caixa de minhas, suponho. Ó, vou pegar outra. Beleza. Um ataque pra mim também. Atenção. A ressurgência vai acabar logo. Aí, boa. Alto. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao local. Tem dois caras aqui só. Marquei o equipamento. Vante sem combustível. Voltando pra reabastecer. Ataque de dispersão aliado chegando. É engraçado você, cara. A gente subindo, né? É. Esse é a mesma coisa. O cara está chegando. Destruí alguma coisa. Não sei o que que é. Tinha a cara na frente. E aí? Outro dentro? Não sei. Armando McCleymor. Tinha a boca. Alguém morreu aí. Ó, eles estão lá no finalzão. Tão lá no finalzão mesmo. Já até botaram a mina lá. Ó. Eu vou soltar lá. Calma. Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Fica ceguinho, né? Fica ceguinho, né? Tá só na... No passo. Ele tava pra aí, mano. Ele correu pra aí. Caralho, é agora? Ué, eu não volto mais não, mano. Agora que eu fui ver. Ah, não deu pra ganhada. Não deu pra ganhada. Não deu pra ganhada. Só que... Não deu pra ganhada.